Você deveria estar aplicando esse exercício nos seus alunos semanalmente, é, aqui tem gesso, ó, escuta! Semanalmente em seus alunos. Vamos botar uns ferrinhos que fica mais fácil aqui, mais quatro, mais três, até aqui, mais quatro, mais três, ah, tá bom. Vamos lá, sem preparar muito, de boa. Sei lá quanto tem aqui, 154, acho, 154. Então, só pra vocês verem o quanto eu tenho de prática pra poder ensinar agora como fazer esse exercício. Postura, celas costas, eu vou erguer a barra lentamente pra vocês verem. Joelho, pra vocês perceberem, eu não mexi na coluna, eu não mexi no ombro. Barra acima do joelho, eu não mexi na coluna e não mexi no ombro. Só aqui que meu ombro vai passar atrás da barra. Sacou? Olhando de cima pra baixo, a barra tem que estar no início do cadarço. Feito, cadarço normal de tênis, essa é a distância que eu vou manter, porque na hora de descer, a canela vai ficar próxima, ó. Deu, colou, tá? Joelho pra fora, postura, costas seladas, o que é costas seladas? Puxar o ombro pra trás. Olha pra frente, três metros, costas seladas, postura. Eu tô pronto pra erguer a barra agora. Um, e volta. Dois, volta. O movimento vai até ficar em pé, normal, retinho. Depois tu desce até a barra ficar no chão, tá bom?